Música Ao meu ver o sucesso dessa parceria se dá principalmente por serem tão diferentes. Música Foram grandes inspirações pra mim e onde eu aprendi muito sobre colheiros, sobre trincaferro. Música São grandes passarineiros, né? Grandes vencedores, uma força pra ganhar gigante. Música Acho que eles se completam, o que falta em um sobra no outro. Até na altura a gente percebe isso, né? Passando aqui pra falar um pouquinho aí do anão e do grandão. Música Duas pessoas muito importantes na minha vida, no nosso hobby. Duas pessoas que lá no início me ajudaram muito e... Música Levando pro lado dos torneios, uma vontade de vencer e uma competitividade sem igual. Música Estou aqui pra prestar essa homenagem pra vocês e agradecer de coração por tudo que vocês fizeram por mim e por esses dois amigos que eu considero muito vocês. Valeu, tamo junto, meus dois amigos. Parabéns pelo sucesso de vocês tanto nos torneios quanto na vida. Vocês são vencedores. Obrigado pela amizade, precisar de qualquer coisa. Tamo junto. Grande abraço. Música Música Algumas amizades passam rápido no piscar de olhos. Não é verdade? Já outras são feitas para durar até que pisque pela última vez. Meus amigos, estou aí. Para o que der e vier. Certo? Para precisar de qualquer coisa, estou aí. Grande abraço pro seu amigo aí. Valeu. Música